Oi, eu sou o Wolf! E bom galera, eu sei que vocês não estão acostumados com o Daily Vlog aqui no canal Mas eu vou começar a gravar agora o meu dia a dia pra vocês E hoje vocês vêm comigo porque eu tenho que fazer muita coisa, mas muita coisa mesmo Então se você curte, já deixa o seu like aqui embaixo porque é muito importante E aí eu vou saber se vocês realmente gostam de Daily Vlog e querem que eu continue, beleza? Mas bom, antes de tudo eu tenho duas missões hoje A primeira é que domingo agora é a Páscoa E eu ainda não comprei os ovos da minha mãe, nem da minha irmã, nem os meus ovos de Páscoa ainda Eu quero chocolate, eu quero chocolate, tô brincando Mas é, eu tenho que comprar os ovos de Páscoa delas, então eu vou no mercado daqui a pouco Mas antes eu vou ir tomar um banho, eu vou me arrumar e daqui a pouco a gente conversa, beleza? Mas meu, essa cama hoje, mano, sabe quando você não dorme bem na cama? Sei lá, sabe quando a cama, sei lá, parece que ela tá tipo te chutando Aconteceu basicamente isso comigo hoje, eu tô com uma, mano, com uma dor nas costas Vai, uma dor nas costas Ai, ai, eu vou ir tomar banho Então beleza, eu vou me arrumar e daqui a pouco vocês vêm comigo lá pro mercado comprar os ovos de Páscoa Alguém avisa pra ele, por favor, que ele tá acima do peso Não é eu que tô chutando, não? Ele acha que é legal aqui, né? Eu passar a noite inteira com ele em cima de mim Ai, meu Deus do céu Que raiva Ué, parede do banheiro Por que você tá chorando de novo? Não, de novo não Não, não, por favor De novo não Não, não, não É, e esse é o meu banho todos os dias A parede do banheiro todos os dias chora Ah, é que eu sei, é complicado Nada ela vê um corpinho sexy desse Tô brincando Mas, desculpa a parede, mas eu tenho que tomar meu banho Desculpa E tá um eco aqui Tá, vou tomar meu banho Meus olhos Pronto, já tomei meu banho Vocês viram que a parede do banheiro falou pra mim? Você acredita numa coisa dessa? Ah, tudo bem, ó Tem que ver isso todos os dias, né? Mas, não precisa falar Agora, vamos ver a reação de uma pessoa Que vai ganhar chocolate Que vai ganhar ovos de páscoa hoje Mas, vai ter que cumprir um desafio, hein, mamãe? Aqui, pra quem não sabe É minha querida mamãe Olha, linda, maravilhosa Bom, eu vou te dar um ovo de páscoa hoje Mas, uma condição Bom, eu vou esconder o ovo de páscoa aqui em casa E você vai ter que achar Você vai poder achar coisas estranhas também Tá, mas eu tenho quantos minutos? Ah, sei lá, uns dois Dois minutos? Ah, você quer quanto? Meia hora? Não, pelo menos quinze Quinze? Quinze, eu tenho que virar casa Tá, me dá mais uns minutos Então tá, três É muito pouco Quatro? Dez Cinco Não, dez Tá, dez Então, vocês viram, né? Lá vai ter que achar ovo de páscoa aqui em casa Beleza? Mas eu vou esperar um pouquinho Legal Bom, já que a gente vai no mercado Eu aproveito e compro coisa lá Não, pelo menos um pouquinho Que a gente vai ter que achar o que eu vou chegar E assim vai ter que achar o que eu vou chegar Olha, papai, ele vai levar a gente Ele vai, ele vai, ele vai Leva, por favor, moço Por favor, a gente já tá aqui há muito tempo, por favor Bom, eu já comprei aqui, galerinha Olha aqui o ovo, muito da hora É um sonho de valsa, mano, só que, velho O ovo tá muito caro esse ano, Jesus amado, galerinha Sabe quanto que foi isso? Foi 50 reais O que vai vir aqui dentro? Ouro? Sei lá Sei lá, mil reais? Dinheiro? Não sei, porque tá caro, hein Bom, agora eu vou esconder, velho Só não sei aonde eu posso esconder, velho Vou pedir ajuda pra uma amiga minha, pera aí, rapidinho Cama, 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 cama Aonde eu posso esconder o ovo de páscoa da minha mãe? Ah, sei lá, põe no varal Ninguém nunca vai achar que um ovo de páscoa Tá pendurado no varal, né Então coloca lá, eu acho que ela nunca vai descobrir Que tem lá Ah, faz sentido, faz sentido Tá, eu vou esconder lá Pera, você não comprou um pra você não, né Claro que eu comprei um pra mim, por quê? Porque você vai engordar Ai, vai ficar mais pesado Não, não, não Ai, meu Deus do céu Sempre quando eu for comer alguma coisa gostosa Você vai ficar mexendo, saca? Agora, cama Ah, você me chutou a noite inteira E agora quer gracinha? E se reclamar, eu vou chutar mais essa noite, hein Bom, vocês viram onde que a cama falou pra mim colocar, né Bom, eu vou esconder ela aqui no varal Porque, mano, nunca vai adivinhar que um ovo de páscoa tá no meio do varal, tá ligado? Tem esse ganchinho, eu posso pendurar, entendeu? Então, meu, eu vou esconder bem, esconder bem E vamos ver se ela consegue encontrar E vocês aqui do lado aqui, ó Vocês não falam nada Eu tô contando com vocês, hein É uma surpresa E o legal é que tem um monte de pano aqui, tá ligado? Então vai dar pra, tipo, camuflar muito ele Vou pôr, tipo, mais ou menos aqui, assim, ó Aqui Tipo, aqui, assim, ó Vou colocar lá pra trás Mano, não dá pra ver Não dá pra ver, velho Juro por tudo, olha isso Tipo, olha a minha visão Quem passa por aqui? Não vê, velho Não vê Tipo, tem que olhar muito pra ver Muito mesmo Quem vai ganhar um ovo de páscoa? Oi? Oi? Tá preparado pra achar seu ovo de páscoa? Ó, aquela coisa de cinco minutos Vamos diminuir pra dois? Meu Deus Isso eu não consegui Aí o ovo é meu e eu vou comer dois Mas eu vou encontrar Tá, aonde você acha que pode, Thay? Eu vou te dar uma dica Geralmente você usa bastante no seu dia a dia Você é a única aqui em casa que faz Não tem nenhuma sugestão? Tem na cozinha Será? No meu banheiro Será? Hã? Ó, o tempo tá valendo, vai Corre, corre Tem que eu mais uso Já tá? Já tá, vai Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Meu Deus, eu sou a que não uso Aqui também uso muito pouco Tá passando o tempo Ela vai perder o ovo Vai perder o ovo Vou comer dois ovos Bom, a Natalia também utiliza a cozinha pra fazer as coisas dela Então, mas eu que uso mais, né? É, mas ela também utiliza, ó Meu Deus, mas a gente tem que ser aqui, Gabriel Mas não tá na cozinha Onde eu uso mais, hein? Só você faz na casa Hã? Só você utiliza esse lugar na casa Só eu Onde que é? Banheiro, cozinha Salo Eu uso mais ou seis juntos Tá Olha, eu dou dois minutos Já deu dois? Ai, Marinha, tá aqui em cima, ó Tá aqui em cima, ó Tô olhando pra ele Tá aqui em cima Tá aqui em cima Tá aqui em cima Nossa, mas não é só eu que eu uso Vocês também usam Ai, eu não uso É você que mais utiliza Você aproveitou o ganchinho, né? Ai, seu ovo de Páscoa, mamãe Tchau, filho, obrigada Mas vai engordar, viu? É? Vai engordar Não tem problema Eu tô precisando mesmo Ah, eu também tô Ó, até minha mãe vai bullying comigo Isso é muito errado Ai, você não vai me comer não, né? Eu vou sim Vou começar agora Não, não Tenha piedade Por favor, não Bom, galera Eu tava lá gravando meus vídeos Editando meus vídeos Mas, meu Começou um temporal aqui em Londrina Que, meu Deus do céu Tá chovendo muito Mas muito mesmo Eu tô com bastante medo de acabar a luz Tá ligado? Porque eu não tenho aqueles negócios Tipo... Como que chama como um negócio Tipo, não deixa o computador queimar Eu não lembro se é estabilizador Eu não lembro se é isso Mas eu não tenho no meu computador Eu tenho muito medo de queimar Muito mesmo O bom é que não tá dando relâmpago, tá ligado? Então é menos mal Mas, velho Eu desliguei meu computador já Pra ficar mais tranquilo, tá ligado? Mas, meu Deus Começou um temporal gigantesco Meu Deus Olha isso aqui, galerinha Ali tá formando Tá formando um monte de De poça, sabe? Porque na frente da minha casa Tem um lago, sabe? Esse lago tem meio que jacaré Tudo mais Mó legal Se um dia vocês quiserem Eu entro no lago Comenta aí embaixo Entra no lago, tá ligado? Que eu posso até entrar Bom Eu vou tirar também a A televisão da tomada, velho Porque tá começando a dar uns relâmpagos ali, tá ligado? O que você acha, televisão De eu tirar você da tomada? Olha, o anjo legal Você me tira pra mim Não queimar Ah, será que eu tenho que tirar mesmo? Me dá um bom motivo Que eu vou tirar você da tomada Não, você não vai ver a Copa do Mundo Ah, se for assim, sim, beleza Se for assim, eu tiro mesmo Tirar, né? Melhor que queimar, né? Bom, a luz aqui da sala é meio amarela Ela é meio ruim Mas, galera Eu vou acabar esse vídeo por aqui Hoje foi basicamente isso Fui lá, comprei os ovos Deu o ovo pra minha mãe Gravei alguns vídeos, tá ligado? Foi um dia bem bacana Bem produtivo E agora tá chovendo bastante, velho Então eu vou desligar basicamente tudo Vou ficar um pouco mais de boa hoje Porque, velho Não tem nem como sair de casa assim, tá ligado? Então, meu Se você curtiu esse vídeo Deixa o seu like aqui embaixo Porque é muito importante mesmo, beleza? Sério É muito importante E, meu Se vocês verem mais vídeos assim Deixa o seu like Sério Comenta, 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 comenta Beleza? Então é isso aí Conto com vocês Tamo junto, galerinha É nóis Valeu Falou E tchau Bon, velho